E sobre a possibilidade de ser preso, o Lula respondeu exatamente o seguinte, abro aspas, Levanto todos os dias às 5 horas da manhã, faço 2 horas e meia de ginástica, tomo whey todo dia pra ficar bem forte, e vou levando a vida assim. Eu não tenho essa perspectiva nem de me matar, nem de fugir do Brasil. E vou ficar aqui. Aqui eu nasci, aqui é o meu lugar, eu não tenho medo de nada, só de trair o povo desse país. É por isso que eu estou aqui fazendo a minha guerra. A Folha então perguntou, e o povo na rua? Lula respondeu reconhecendo o fracasso de todos os protestos convocados pelo PT. Aspas, você não leva o povo na rua para qualquer coisa. Tá certo. Fecho aspas. É, a gente estava comentando aqui que os petistas estão tendo algum choque de realidade, alguma consciência da realidade. É, pra qualquer coisa o povo não vai mesmo, né? Não vai mesmo, e o Lula parece que é qualquer coisa. Agora ele diz que só tem medo de trair o povo desse país, mas isso não já aconteceu? Olha, traiu e bonito. Agora eu vou dizer o seguinte, pra que as pessoas, os milhares aí de ouvintes e espectadores que nos acompanham, não entrem na conversa fiada do Lula, que reescreve a história que ele ignora o tempo todo. Ele se comparou ao Getúlio. O Getúlio Vargas é uma figura, como quase todas as figuras históricas, é controvertida, o Getúlio Vargas cometeu erros. É, claro que a gente tem que considerar o contexto da época, mas ele errou bastante, é, ele foi ditador durante sete anos. Tem vários defeitos. Agora é o seguinte, o Getúlio Vargas foi um homem honrado. O Getúlio Vargas nunca se meteu em mutreta, em negociata, nunca. Quando ele diz que se sentia sobre um mar de lama, é por ter descoberto que um filho dele tinha feito um negócio envolvendo o chefe da guarda pessoal, que era o Gregório Fortunato, que acabou, naquele episódio da morte do Major Vaz na rua Toneleiros, ele acabou afundando o Getúlio. E o Getúlio se matou por honradez, por ter vergonha. Ele, várias vezes, nos escritos dele, ele escrevia, ao contrário do Lula, ele ameaçava tomar essa medida extrema, como chamam, o suicídio, se fosse acuado e tal. Por que ele cometeu o suicídio? Porque ele tinha certeza de que seria humilhado pelos adversários. Como era um homem que tinha vergonha na cara, ele acabou se matando. O Lula não precisa dizer que não vai se matar. Ninguém jamais acreditou que ele tomasse uma medida que tomam, por exemplo, políticos japoneses quando sentem vergonha. Americanos já fizeram isso. Ô Lula, imagina, a distância abissal entre ele e o Getúlio é essa. Um era honrado e tinha vergonha. O outro está condenado por corrupção e não tem vergonha de nada. A gente reconhece alguns contrapontos na entrevista, teve esse sobre a pergunta das provas em relação ao conluio contra ele, que ele respondeu como evidência só a viagem do Moro aos Estados Unidos e essa do povo na rua, que a gente sabe que não saiu em nenhum momento, nem nos dois interrogatórios feitos pelo Sérgio Moro com o Lula, nem nas duas condenações em primeira e segunda instância. Esse povão petista que ia causar um distúrbio nacional, um conflito, uma mobilização, nunca apareceu e não vai ser na prisão do Lula que vai aparecer. O que é mais provável é que a maioria do povo brasileiro festeja e faça um carnaval fora de época, principalmente se ela acontecer até junho. Ou quem sabe uma grande festa junina, que aliás seria até irônico, hein, Augusto? Porque houve muita festa junina lá no sítio de Atibaia, cujo processo está rolando. E ele se casou, por exemplo, numa festa junina e o padre foi o Frei Beto.